do Brasil vão encantando o torcedor brasileiro mais gente acordada, mais gente chegando mais gente curtindo triplo do Brasil aula pequena, a Fabi foi lá buscar aula pequena passa pro outro lado agora é armar a defesa, armar o bloqueio e a japonesa deu uma rede ali que quase desmontou a rede e quase machucou também é, ela caiu mal no dia 21 se hoje é dia 19 no dia 21 semifinais esse é o jogo o Brasil confirmou na vitória contra o Japão, esse é o jogo